A Conferência do Estilo Júnior é um projeto que nasceu em 2015, uma ideia concebida por nós e que foi desenvolvida por uma equipe de Design Thinking, precisamente para explorar o tema das migrações. As crianças hoje que aqui estão vão apresentar aos seus colegas um projeto que passa por explicar à raça humana, aliás, a extraterrestre, o que é raça humana, como são. E eles vão explicar a 500 crianças do aconselho o que são os seres humanos. Como vão perceber mais tarde, em cada cadeira tem uma máscara de alien e eles serão o extraterrestre que vai receber essa informação. O objetivo é, o extraterrestre não conhece o planeta e o objetivo é apresentarmos o planeta ao extraterrestre. Sou um ET. E o que é que o ET está aqui a fazer? Está o meio de uma nave que vem aqui para conhecer os 5 km da Terra. Se não o envolvemos nas discussões que vamos ter sobre a vida deles, estamos a fazer alguma coisa mal. Portanto, eu acho muito bem, acho fantástico ter esta criançada aqui toda. Estou nervoso de falar com eles porque as crianças são muito espertas, muito críticas em relação àquilo que ouvem, em relação àquilo que vêm, e vai ser um grande desafio. Todas estas crianças também têm que ser envolvidas. E eu vim lhes pedir apenas duas coisas. Nestes próximos anos, enquanto não podem vir às outras conferências do Estorilo, que eles aprendam muito e que brinquem muito. Porque se eles aprenderem muito e brincarem muito, vão ser mais capazes de poder ajudar os outros. Poder ter uma noção que, afinal, somos todos iguais e todos merecemos ser tratados com dignidade. Fazendo o bem e não empurrar, não bater, para os meninos que não querem guerras virem para Portugal. Preservar as coisas, não tirar lixo para o chão, respeitar as pessoas. Preservar as coisas, não fazer lixo e também ajudar pessoas. Respeitando mais as diferenças e ajudando mais os outros. Não pôr lixo no chão, não deitar lixo para o mar. Eu poderia fazer com que não haja guerra e dar comida aos pobres. Respeitando mais as diferenças e ajudando mais os outros.